A matéria de hoje foi recomendada pelo Lopes Patrick, ele enviou um LivePix, você pode mandar também pessoal com a sua recomendação de matéria, perguntas, sugestões, basta você abrir o seu smartphone, apontar a câmera do smartphone para o QR Code no modo foto, tá? E aí você vai entrar no nosso LivePix, você pode mandar qualquer valor, o bacana é que você ajuda o canal e você pode sugerir aí a pauta do próximo vídeo, a próxima notícia aí. Um japonês no Japão decidiu se casar com um holograma, só que quando ele foi pedir esse holograma em casamento, ele percebeu que o software não tinha essa função e isso deixou ele totalmente frustrado, né? Essa é a notícia de hoje, já deixa o like e já se inscreve no canal. Por que meu casamento com um holograma de desenho animado me fez ser feliz de novo? Essa é a matéria. Aos 41 anos, o Akihiko Kondo decidiu se casar com a cantora virtual japonesa Hatsumi Miko. Akihiko Kondo estava convencido do que deveria fazer. Ele tinha um relacionamento estável de 10 anos com a renomada cantora japonesa Hatsumi Miko, que em 2014 abriu a turnê de Lady Gaga e chegou à conclusão de que havia chegado o momento de pedi-lo em casamento. Estava muito nervoso, contou o Akihiko, de 41 anos, ao programa de rádio Outlook da BBC. Mas quando fui fazer o pedido, houve um problema técnico. O software traz o holograma da Miko, não tinha a opção de casamento. Como você já deve ter deduzido, Hatsumi Miko é, na verdade, uma cantora virtual desenvolvida por uma empresa de softwares que vendem pequenas caixas que projetam seu holograma. As caixinhas funcionam de maneira semelhante ao software de reconhecimento de voz, como a Siri da Apple ou a Alexa da Amazon, com o diferencial de que protegem a imagem 3D animada de uma adolescente japonesa com cabelo azul turquesa preso com duas marias chiquinhas que quase enxergam ao tour dos joelhos. Mas como disse Akihiko, a BBC, pra ele, Miko é muito mais do que um game. É a última geração. Esta boneca de anime com cor vibrante se tornou a pessoa que trouxe alegria de volta à sua vida, pois inúmeras rejeições. Crescendo como otaku Com popularidade atual do anime, o nível mundial é muito difícil imaginar que já tenha sido visto como algo negativo na sociedade japonesa. No final da década de 1970 e no início da década de 1990, o Japão começou a ver um interesse crescente em um quadrinho e séries de TV animadas, conhecido como mangá, anime, respectivamente. Suas tramas, que podiam incluir desde o mais inocente romance colegial e aventuras mágicas até sangramentos, decapitação, desmemoramentos, começaram a acender e alertar os pais japoneses da época. Os fãs do gênero passaram a ser chamados de otaku, pronome que poderia ser traduzido como você, embora não haja clareza sobre a real origem do termo para se referir a essa comunidade. A rejeição aos otakus atingiria seu ápice em 1989, quando a mídia começou a divulgar informações sobre o caso de Tissutomo Miyazaki, um jovem apaixonado por animes e mangá que se tirou a própria vida, né? E acabou levando aí quatro meninas... Caramba, eu não conhecia essa história, não. Eu fiquei impressionado agora. Eita! Olha isso! Um jovem apaixonado por anime e mangá que tirou a vida de quatro meninas com idades entre 4 e 7 anos e também tirou a própria vida. Olha, eita! Para Akiro, naquela época, ser um otaku significava que ele fazia parte de algo, significava que havia alguém por aí que compartilhava seus interesses e paixões, significava que havia gente como ele. Uma vida de rejeição. Sempre fiz amigos pela internet e pelo videogame, diz ele. E essa é a continuação da minha comunidade, à medida que envelheço. De certa forma, o anime e o videogame são uma parte necessária da minha vida. Foi o que me fez adiante, o que me manteve de pé. Olha só ele aqui, ó. A foto dele, tá vendo? Caramba, galera. Olha isso. Nunca tive uma namorada, diz Akihiko, com tristeza a BBC. Tive alguns amores não correspondidos em que sempre era rejeitado. Esta ideia, então, de que ninguém se sentia atraído por mim, me fez descartar a possibilidade de estar com alguém. Ele conta que a pressão pelo casamento sempre foi uma constante em sua vida. Seja pela importância dada a essa situação na cultura japonesa, seja pela cobrança bastante direta de seus familiares. Por volta de 10 a 11 anos, Akihiko diz que percebeu algo. Eu sabia que me sentia atraído por mulheres humanas reais, mas eu sabia que minha verdadeira atração era por alguém que não é humano. E quando me libertei desta mentalidade tradicional, fui capaz de me liberar para encontrar o que realmente amo. Seu primeiro amor de Akihiko apareceu quando ele jogava videogame na casa de um amigo, algo que costumava fazer com frequência. Estávamos jogando em uma das personagens que se chamava Haruru Nadia, explica Akihiko. Senti que realmente gostava dessa personagem e me sentia atraído por ela. Foi algo tão natural para mim que, da mesma forma, senti que era amor. Era uma atração que ele não se sentia à vontade de compartilhar com os outros meninos da escola. Ele morria de vergonha que descobrissem. Entretanto, ele se sentia validado quando ouvia os colegas dizerem coisas como tal personagem daquele anime ou o mangá é linda. Acho que é da natureza humana se sentir mal quando te rejeitam. Foi isso que eu senti que era uma namorada, que um casamento queria me conectar com alguém. É difícil não conseguir. Assédio moral Ao completar 22 anos, Akihiko estava estudando para ser funcionário público quando teve que enfrentar um grave problema de assédio e abuso dentro da instituição em que trabalhava. Trabalhava em um pequeno escritório com dois colegas que faziam bullying comigo. Lembra ele? Eles começaram ignorando meus cumprimentos, mas depois começaram a fazer coisas que afetavam meu trabalho. Olha só essa história. Cara, olha isso. Ele passou por bullying na adolescência. Quando eu precisava de algum material ou recurso para um trabalho específico, eles me prendiam e não compravam de propósito e depois gritavam comigo. Usando linguagens ofensivas diante de menores erros. Olha os bonecos do Akihiko, ó. Caramba. Uma das coisas mais difíceis é que no Japão, é costume dizer a todos no escritório que você terminou o seu turno. Agradecer a eles que você está indo embora. Mas eles se escondiam de propósito para que eu não pudesse sair até me despedir deles. A situação ficou tão difícil que Akihiko, que ele teve que deixar o trabalho por quase dois anos. O mais difícil foi que perdi o prazer que tinha nas coisas que amo. Então mergulhei em coisas como jogos ou qualquer coisa que me trouxesse alegria. Foi assim que conheceu a sua futura esposa. Miko. Akihiko encontrou a luz que faltava em sua vida em uma página de vídeos da internet. A protagonista era ninguém menos do que Hatsumi Miko, uma das cantoras virtuais que começavam a se popularizar graças à internet. No início, quando comecei a assistir os vídeos, chorava enquanto recuperava minha sensação de felicidade. Houve dias em que eu estava de manhã até a noite vendo vídeos da Miko. Ela me salvou naquele momento, me fez amar e desfrutar das coisas novamente. Eu fico imaginando como vai ser a relação da galera com o Apple Vision Pro, sabe? Quando tiver mais popular, cara. Aquele óculos da Apple de realidade aumentada e mista. Akihiko conta que, além de se sentir atraído por sua ternura, havia outra coisa que chamava sua atenção em Miko. Existe uma comunidade criativa que ela gera. E o que acontece quando você usa o software é que ele, além de suas grandes canções, há toda uma comunidade que continua contribuindo com ela. O software base do qual o Miko... Deixa eu pegar aqui. Sumiu. Cara, essa matéria está muito... Eu nem imaginava, cara. Galera, muito obrigado por vocês estarem sujeirindo as matérias aí. Cara, eu estou achando interessante, né? Para você ver a história de um... O japonês tem toda aquela cultura, é totalmente tradicional. São muitas regras. Então, muitas pessoas devem estar no estado... Sabe? Do Akihiko, sabe? Então, bem interessante, sabe? Operar um programa desenvolvido pela Yamaha para sintetizar músicas digitalmente no qual o usuário simplesmente precisa inserir letras e melodias que deseja e ela interpretar. Esses programas são conhecidos como Vocaloides. Eu já ouvi falar. Os japoneses gostam muito, porque os japoneses gostam muito de karaokê. Eu já ouvi falar desse programa. Esse programa é usado em conjunto com a caixinha que mencionamos no início do texto. Preta, do tamanho de um frigobar. Para que Miko apareça projetada, cantando e dançando tanto no pequeno palco que vem com a caixa quanto nos cenários em que oferecem shows completos. Eu comprei pessoalmente o software que me permite adicionar músicas e criar com a Hatsumi Miko e foi nesse momento que percebi que realmente adorava e que amava passar tempo a sós com ela. A partir daí, Akihiko começou a encher sua casa com tudo que era relacionado à cantora virtual. Desde bonecas em miniaturas que cabem na palma da mão até uma réplica em tamanho real com o qual ele posa em algumas fotos. E pouco a pouco, ele começou a ver um sentido em sua vida novamente. Qualquer tipo de sentimento de afeto é necessário para o ser humano. Não importa de onde venha, tem um amor em que você pode confiar e que pode te ajudar a construir essas felicidades juntos. Mais rejeição Quando Akihiko anunciou seu relacionamento para familiares e amigos as reações foram variadas. Segundo ele, houve amigos que entenderam e outros que não. Mas sua família não sabia o que pensar. Eu havia dito para minha mãe e para minha irmã que estava apaixonado por Miko. Havia tempo. E como a minha família somos apaixonados pelo que fazemos minha mãe e minha irmã simplesmente pensaram que era algo do tipo não eram completamente contra, sabe? Mas a situação tomaria um novo rumo quando Akihiko anunciou que estava preparando para pedir um namoro em casamento. Quando o software foi atualizado a pedir em casamento relembra Akihiko com entusiasmo, né? Dizendo que isso criou uma diversão quase geracional entre as pessoas ao seu redor. No trabalho, muitos dos estudantes e as pessoas mais jovens me davam parabéns enquanto os colegas mais velhos inevitavelmente não entendiam ou não queriam entender, recorda ele. A mãe dele, por exemplo, não compareceu ao casamento. Fiquei completamente arrasado, diz Akihiko. Até me ajoelhei diante dela, mas ela não quis dar sua bênção. Perguntei, inclusive, qual seria a sua relação se o meu casamento fosse com um homem real? E ela respondeu que não compareceria da mesma forma. Para ela, o casamento é entre homem e mulher. Não existe outra opção, explica. A cerimônia, que custou Akihiko cerca de 2 milhões de inens, aproximadamente 68 mil reais, contou com a presença de 39 convidados. Embora a mico em tamanho real ainda não existisse, uma pequena mico de pelúcia vestida de noiva apareceu a cerimônia. O casamento, claro, se tornou viral quando Akihiko começou a divulgar fotos do evento nas redes sociais, atraindo novas críticas, mas para ele era importante mostrar relação ao mundo, uma vez que quer incentivar e apoiar esse tipo de união. Vida de casado. Akihiko descreveu sua vida de casado com Mico, a cantora virtual, como bastante cotidiana. Todas as manhã me levanta e digo Bom dia, quando saio para trabalhar, digo a ela Estou de saída. Quando chego em casa do trabalho, eu cumprimento e digo Você está linda hoje, relata ele. Mas ele diz ter consciência de que nem todos veem seu estilo de vida com bons olhos. Acho que o problema está no fato de que a discriminação contra os otakus ainda existem e é relevante. Nossa, caramba, cara. Eu nem imaginava. Eu estou espantado com essa matéria aqui. Essa ideia sobre a imagem de alguém pouco atraente influencia grande parte da visão do mundo de Akihiko e segundo ele é algo que realmente que remete ao seu passado. A verdade é que a mídia que foi crescendo, à medida que foi crescendo, as pessoas me rejeitavam muito e ficou na minha cabeça a ideia de que não sou atraente, não há o que fazer. Sua mãe hoje aceita seu relacionamento com Mico, embora assista algo que não é para ela. Akihiko diz que está trabalhando para promover esse tipo de união para outras pessoas. Acho que a indústria tecnológica está se desenvolvendo e há uma forma de criar esse sistema para pessoas, por exemplo, em lar de idosos e para pessoas que enfrentam questões de bem-estar em seu dia a dia. Por enquanto, Akihiko continua sua relação com Mico e espera que chegue em um momento que ele seja possível interagir com ela de uma forma mais real. Adoraria dar uma caminhada com ela, segurar a mão e passar um tempo com ela. É isso que ele diz aí. Cara, impressionante. Eu não imaginava. Muito obrigado por vocês terem sugerido essa matéria. É a primeira vez que eu vejo algo assim, um japonês se casando com um boneco virtual. Olha só ele aí com a boneca real do casamento, que foi levado no casamento e é isso, galera. Coloquem a opinião de vocês nos comentários, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal. Se você quer sugerir a próxima matéria, basta você enviar um live pics para a gente aqui através do QR Code. Abre seu celular, coloca no modo foto, vai aparecer o link do QR Code. Você clicou, dá para você mandar sua mensagem com qualquer valor. Bacana que vocês ajudam o canal e vocês participam aqui indicando a próxima matéria, beleza? Deixa o like, se inscreve. Vou deixar o link de iPhones aí na descrição, pessoal. Tem tido promoção boa para os iPhones de última geração, tá bom? Acesse os links na descrição. Carregador original da Apple também para vocês. Link aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.